Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer uma análise que eu estava bem afim de fazer, já quase emendei ontem porque eu estava bem ansioso assim para ver, a análise da Alpagatas, a operação é a dona da Havaianos, ela teve a venda da Osklen finalizada em abril, que era um pedaço pequeno da operação, mas era um pedaço da operação, e agora com investimento relevante na Rothies, que tem mais informação na sequência, mas basicamente faz mocassim, sapatênis, umas coisinhas assim, já vai ter imagem aqui para a gente ver. A análise muito tranquila, a precificação da operação não tem qualquer vínculo com a realidade, está em um nível tão grande que eu fiquei desconfiado, eu tive que ficar revendo o que eu estava olhando e o que eu estava fazendo de análise 300 vezes para garantir que eu não estava maluco ou perdendo algum ponto ou alguma coisa estava errada na minha cabeça. A avaliação aqui é um pouco diferente. O mais relevante aqui para a análise da operação é a discrepância, e não propriamente o ponto a ponto do operacional, da avaliação de cada pedacinho da operação. A operação roda bem, é conhecida, a Havaiana não é nova, não é nada que é novidade para a gente. E dicas de passagem, a operação que não me entenda mal não vai bem, não vai mal. Vai muito bem, obrigado. Recentemente tivemos a compra da Rothies, que tem ali a identidade da marca complementar à da Havaiana, no meu ver, e aí assim, no meu ver, quando eu falo no meu ver não quer dizer muita coisa, mas vale lembrar que eu tenho um mestrado em gerenciamento de marca voltado à moda e mercado de luxo pelo Instituto Marangoni em Milão, na Itália. Eu não falo isso para o Migabai, eu falo isso só para quando eu falo que, no meu ver, a marca tem a identidade de marca complementar, não é uma avaliação de qualquer maluco sem fundamentação ou embasamento. Só para esse efeito que eu deixo claro a credencial aqui, vamos chamar assim. É reconhecida por publicações relevantes a marca? Então a gente tem aí na tela algumas publicações falando justamente sobre a inovação da marca e tem uma pegada ambiental bem relevante, com os fios dos sapatos, tênis, como você quiser chamar, vindo de garrafa plástica reciclável como processo apresentado aí na tela e o projeto de se tornar 100% circular até 2023. O que significa dizer que um rothis vai poder ser completamente reutilizado, reciclado, na fabricação de um novo rothis, se for o caso. Em outras palavras, um pente é o pente é o pente é o pente é o pente. Além disso, a operação preenche lacunas de posicionamento do produto da Havaiana, da Alpa, e o overlap ali, as partes que a gente tem com a presença tanto da rothis quanto da Havaianas não é predatório, dada a diferença da proposta, um deles sapato fechado, o outro aberto, alguma coisa fechada da Havaiana e blá blá blá, mas assim, especialmente o pricing point. A gente tem preços ali premium no que tange a rothis, o que justamente expande aí a abrangência da Havaianas. Tendo em vista que a junção visa potencializar a rothis com capacidade mais que comprovada de retail, de varejo, de alpargatas, de lidar com aquela expansão de cadeia de suprimento, é uma operação que roda de um tamanho muito grande, e auxiliar basicamente ele ser o auxiliar da infraestrutura da operação, eu vejo a compra como absolutamente positiva para a operação. A gente deve potencializar a rothis que deve justamente permitir uma expansão, não só de setor, faixa de preço, como internacionalmente um outro tipo de sapato, que por acaso, justamente como dito antes, a identidade casa com estilo Havaiana de ser. É um delta, como é que eu vou dizer, despojado com o poder daquela utilização, um prunquê de chique, aí você tem a adição, a preocupação com o ambiente da rothis, eu acho que é muito, muito casado a questão toda aí da forma como opera. Mesmo o posicionamento, mesmo com o valor relevante da compra, que resultou ali num forte dreno de caixa, a gente vê aí na tela justamente como ficou ali aquele caixa líquido apertado, em parte compensado pelo follow-on, que foi feito ali no, se não me engano, em fevereiro, que foi precificado nos R$26,30, então a captação com um preço consideravelmente acima do que a gente tem no mercado hoje, o que já é positivo para quem tiver interesse de entrar agora, e com a operação ainda em escala, o que resulta em um dreno no resultado, que nos afeta através da equivalência patrimonial, que basicamente é uma linha da DRE, dado que a gente não tem o controle da operação, e aí é assim que é representado contabilmente, e as operações rodam de forma paralela, de modo que a Alpa continua, a Alpa é como me refiro à Havaianas, continua operando muito bem, sem qualquer efeito de integração, mudança de modelo, projeto de manufatura, integrado, nem nada disso, que é o que a gente vai ver justamente mais tarde. Então isso aí não atrapalha a operação da Alpa Gatos, especialmente pela opção, isso é positivo, esse todo é positivo, especialmente pela opção de tomada de controle no futuro, como discriminado na linha do tempo, o que me permite justamente o investimento mais forte de empenho, caixa, grana, nessa operação da Rotis, porque no final eu tenho a chance de justamente comprar o negócio todo, então não estou propriamente trabalhando para terceiros. De uma operação que demonstra capacidade de ganho de escala, falando novamente da Rotis, especialmente pela alta recorrência dos clientes, quanto mais ela ganhou, 500 mil clientes nesse período, quanto mais clientes eu tenho, em geral 50% deles são recorrentes, é bem positivo quando eu ganho clientes e tenho uma relevância muito alta, e a melhoria de 17 pontos percentuais na margem ebítida year-on-year, ainda negativa, mas muito menos negativa como proporção da receita líquida do que nós tínhamos anteriormente. Os dados, os números, eles são pouco abertos, dado que a Rotis ainda é uma operação de capital fechado, porém, entretanto, a gente tem esse tipo de informação aberta pela gestão durante a teleconferência. Com isso, a gente tira toda a argumentação de que a Rotis é o motivo do preço, não é, vejo como muito positivo, pelo menos no meu ponto de vista não deveria ser. Passando para o do Diligence, lembrando que a Rotis aparece por equivalência patrimonial, desculpa, o que significa que esse resultado aqui é basicamente a operação da pagata, a gente só vê a Rotis afetando o resultado líquido final, desculpa aí pelo barulho. Vemos aqui uma operação alinhada, com alguma pressão por inflacionamento de matéria-prima, mais do que natural, e que vem arrefecendo, a gente tem redução de preço de petróleo, a gente tem redução de custos em geral. Pressões nos Estados Unidos por mudança na forma de operar, que vão ter efeitos positivos no longo prazo, ela está reestruturando partes da operação dela nos Estados Unidos, o que vai acabar causando benefício no médio e longo prazo. E a China, pelas paradas com Covid, redução de crescimento econômico, nada estrutural, tudo pontual, sim, algum efeito ali que ainda deve se ver repetido, a gente não deve ter um deflacionamento completo da matéria-prima, a gente não deve ter a China simplesmente parando de travar por causa de Covid, a gente teve um fechamento hoje, se não me engano, de uma cidade lá com 21 milhões de habitantes, mas são questões pontuais e não estruturais da operação em si, além de algumas questões ali com relação à cadeia de suprimento que ainda não está em nenhum setor completamente resolvido. E ainda assim, quando a gente vê o comparativo year and year versus mês e período do ano passado, que por acaso do destino se deu exatamente ali nas máximas do preço do ativo, a gente vê o quê? Uma operação um pouco mais pressionada, como a gente pode ver aí na tela, mais nada que vagamente justifique a queda no preço. O que vale ver na tela antes de passar para os números ali da operação, foi de nada a menos do que R$40 de queda dos R$60 para os R$20. O que significa que, mesmo que eles estivessem antes pagando o dobro do que era sensato pela operação, mesmo que os R$60 fosse absurdamente caro e fosse o dobro, ainda assim, pela metade nos R$30 a gente teria R$10 por ação de diferença, o que é simplesmente fora da casinha. Aos números, receita líquida com crescimento de 1,9% year and year, o EBITDA recorrente com uma queda de 16,7%, o que leva ali a margem EBITDA a 16,7% versus 21,5% do mesmo período do ano passado, o que sim, é uma piora, não desgraçada como a do preço, mas é uma piora, o lucro líquido recorrente com uma queda de 6,4%. Mas, ainda que a gente quisesse levar em consideração o lucro normal ali com a ROTIS e não recorrentes inclusos, ainda assim não justificaria a queda no preço de basicamente 66%, especialmente com o cenário mirando para o positivo, com o ganho de escala da ROTIS se mostrando já viável com a evolução da operação em pouquíssimo tempo que eles entraram, basicamente eles estavam fazendo a apresentação em dezembro do ano passado, a gente está há pouco tempo ali para evoluir efetivamente a operação, e a operação tem mostrado uma evolução bem positiva. As políticas de auxílio, que querendo ou não, ajudam ali justamente nesse tipo de operação, como a da Havaiana, a gente deve ter uma capacidade maior ali, uma demanda maior aqui, o arrefecimento inflacionário que deve auxiliar também com a redução de custo de matéria-prima, deve reduzir também o consumo das pessoas, a necessidade, a parcela da renda que vai para as pessoas, para outras coisas, liberando capital para consumo, que justamente auxilia aqui a operação. Então não, não vejo justificativa. Tendo um delta dreno no resultado, por uma ótima operação incipiente, com a possibilidade de assumir tudo pós-construção estrutural, o caso da ROTIS, com o caixa líquido apertado, mas ainda caixa líquido, e um resultado, um delta pressionado, nada que justifica de forma alguma a precificação. Eu estou bem coiote no ativo, como fica claro, acho que eu deixei mais do que claro aqui que eu estou realmente interessado na operação, faz tempo que eu olho a operação, é simplesmente os preços não deixavam chegar perto aqui. Apenas uma menção honrosa ao cassiano do passado, direto do túnel do tempo. Na descrição a gente tem o vídeo da análise do terceiro trimestre de 2020, no dia 29 de dezembro de 2020, na qual eu finalizo, vendo mais sentido a alocação na Arezzo naquela época do que na Alpagatas, e como vocês podem ver aí no gráfico, a gente teve ali, de fato, um alinhamento que vem aqui justamente para reforçar a forma que a gente pensa a Bolsa, a tese de investimento como um todo e por aí vai. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas eu estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera como menos detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com o pão da tese. Valeu, galera!